Bom dia gente, nossa senhora Ai Tô aparecendo aqui Porque eu tenho acompanhado Várias pessoas Assim, que são referências, né? No mundo da moda, no mundo do Youtube Enfim, que falam sobre o processo Delas com a acne E assim, é muito difícil aparecer maquiada aqui, vocês sabem Mas assim, o meu rosto ele é muito louco Tem semanas que ele tá maravilhoso Tem semanas que ele pipoca De uma forma que eu me sinto muito incomodada Então eu senti de fazer um vlog Durante esse meu tratamento, sabe? E mostrando a minha pele Eu sinto que a gente tem que falar abertamente Sobre isso, porque É um tabu, sabe? Tipo, as indústrias As marcas, as pessoas, todo mundo faz Parecer no Photoshop Que sempre a pessoa tá perfeita, que nunca tem Uma ruguinha, uma diferença De tom de pele, uma Espinha, um cravo E aí a gente fica consumindo esse tipo de conteúdo Principalmente no Instagram, com os filtros Que mudam a forma da pele Mudam o nariz, muda a boca Muda o olho, muda o cabelo Então assim, é muito complicado Se a gente não ficar alerta Isso virar um gatilho dentro da gente Então eu com essa cara aqui Enxada, acabei de acordar Segunda-feira Hoje é dia 24 de agosto de 2020 Eu vou fazer um diário sobre a pele E eu vou levar vocês comigo Porque eu achava que a minha pele Morou, piorou E ao mesmo tempo um vlog, né? Que eu sei que vocês amam Gente, então é isso Então hoje é segunda Meu quarto tá uma bagunça E sobre a minha pele Eu vou filmá-la aqui na luz Ela tá, tá vendo Cheia de bolinha E assim Eu tava fazendo um tratamento com Com ácido E aí eu parei Porque eu vi um vídeo De que quem tá fazendo um tratamento com esse ácido Junto com a máscara, né? Do Covid Vai dar treta Só que assim Eu fui na minha dermatologia, né gente? E ela me recomendou isso E depois eu falei Por que que eu fiz isso? Então eu retomei meu tratamento Ontem, né? À noite Que esse ácido só passa à noite E voltei aos produtos que eu usava antes E assim Eu lembro que o início, gente Fica muito ressecado Parece que não vai melhorar Mas melhora Entendeu? Então é isso Então eu vou filmar esse processo pra vocês Vou organizar aqui meu quarto Hoje eu tenho aula O dia inteiro Eu tava querendo fazer o meu cabelo Mas eu acho que eu vou marcar Pra quinta-feira Vou ver se eu consigo marcar pra quinta-feira Porque ele já tá, tipo Muito escuro Assim na raiz, né? Tá vendo? E aqui ele tá Sei lá Tchau 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 Fala, Fênia Luiz Ó Saí da ducha, né? Do banho Arrumei todo o meu quarto Tomei meu café da manhã Essa câmera tá torta, né? Bom dia para todos Agora eu tenho aula 9h40 E eu vou entrar aqui No Blackboard Pra gente começar a entrar na nossa aulinha E é isso, gente Cara, pra mim não tem melhor forma De começar a semana Planejando a sua semana E é isso que eu vou fazer agora Então eu peguei aqui, ó O Weekly Planner, né? Que é, tipo, tem Segunda, terça, quarta, quinta e tal Isso aqui foi da semana passada Então eu sempre arranco E vejo se eu não cumpri Alguma coisa que eu tinha estipulado Pra semana passada Conto a dessa, né? Da minha semana Dou uma olhada Nos post-its Pra ver se eu deixei alguma coisa Que eu talvez não tenha colocado aqui Aqui E aí planejo também Não só essa semana Mas a outra Em relação a vídeo no YouTube Então eu começo sempre a ver Segunda-feira Com a sensação de Vai dar tudo certo Porque tá tudo planejado Então é isso que eu tô fazendo agora Eu vou só entrar aqui E vou esperar a professora entrar Porque ela sempre demorou um pouquinho Esperando a galera que é meio atrasada E aí é isso Eu vou fazer isso agora E em relação ao update da pele Gente, eu vou mostrar ela agora Agora pra vocês Porque eu acho que na hora que eu mostrei Eu tinha acabado de lavar o rosto Então ela tava, tipo, bem abertona Agora ela tá dando uma Tá menos É... Creepy Vou mostrar pra vocês É... Só tô aqui fazendo o login Gente, o login Da minha realidade É muito engraçado Você tem que responder várias coisas Pra entrar Tipo, qual o nome do seu avô Por parte de mãe Tipo, obviamente eu sei, né Mas eu sei, é muito engraçado A gente vai ter aula agora de... A... Patologia É isso Agora eu vou esperar ela começar a falar E eu vou organizar a minha semana E tá ficando quente Eu vou ligar esse arco Pronto E é isso Vou começar a organizar aqui Ah, de mostrar a minha pele Falei que eu ia mostrar aqui Agora tá Ó Tipo assim, obviamente ela tá, né Pipocada Mas ela tá menos Eu acho que na hora que eu mostrei pra vocês Tipo Day one Oi gente Vim dando um update pra vocês São 11h52 E aí eu vou... Cara, eu sou muito esquisita Olha isso Tá sol lá fora Eu sou muito esquisita Mas enfim Fiquei com a minha... Meu leão solzinho Eu vou... Tô planejando uma semana Acabei de marcar cabelo Ai Pra quarta-feira Tô animada Enfim E aí gente Pra hoje a gente tem Estudar essa matéria Estudar pato Não Estudar imuno Terminar imuno, né É... Entitar lá o vídeo Das meninas A gente respondendo as perguntas E a academia à noite E ver o último episódio da série Tô viciada Tô viciada Mas tarde eu falo sobre isso É o filme e tal Tô viciada E vai ficar bom Enfim Não é momento pra ficar triste agora Agora eu vou estudar Tipo uma parada Que é uma dica de ouro Assim Eu ainda não tô aplicando Mas eu espero poder aplicar Eu já terminei a primeira matéria E tô na segunda, né Que eu falei que eu ia estudar duas matérias Aí A dica de ouro Toda vez que você vai estudar a primeira matéria Você relê ela desde o início Então você nunca vai esquecer Do que você estudou Mas eu sempre esqueço de fazer isso Eu tô tipo já Meio cansada Tipo agora assim Eu já tô com a minha cabeça Meio tipo Minha aula hoje à tarde É bem punk Então eu não posso Sobrecarregar os meus neurônios agora Porque na vontade eu tenho que estar Sabe Então É isso Então assim Mas é uma dica Se você quiser começar a aplicar na sua vida Depois me conta Se funcionou Mas eu vejo muita gente Principalmente que faz medicina Que fala sobre isso E como os meus resumos Eles estão todos compactados Né Agora Em uma página tem mil coisas Isso seria muito bom pra mim Tipo eu toda Toda Vez de antes Estudar Revisar Aquilo que eu já dei Talvez eu faça isso Se eu fizer Eu filmo pra vocês Oi gente Cancei viu Nossa Acabei gente Agora O melhor momento Já guardei os resumos Olha como é que tá minha bancada Calma aí Minha bancada tá assim Tá vendo Com as coisas espalhadas Agora eu vou vir aqui no meu caderninho Mas aí Eu me conhecendo Eu já coloquei Tipo Sempre eu boto um plano B Quando eu acho que não vai dar Entendeu Enfim Aí foi Isso aqui Foi um papel Que eu escrevi lá Enterei Que eu tava Enterei Toda semana E aí aqui A gente vai pro post-it Da semana E a gente vai Fazer um check Aqui ó Ai eu fico muito animada Gente com essa parte Então aqui ó A gente terminou em mono Que eu tinha que terminar até quinta Até sexta na verdade Que é o dia da aula deles Terminamos hoje Esse aqui a gente ainda não fez Mas eu esqueci de escrever O que eu fiz hoje mais cedo Mas aí eu sei que eu fiz Né Mas eu vou escrever aqui Gente Uma curiosidade né Eu gosto muito de tipo assim Depois de um tempo Ler tudo que eu fiz Sabe Pra eu poder também Ter O controle De tipo Se eu tô estudando Qual a matéria Que eu tô deixando de lado Sabe assim Então eu gosto Então eu vou botar aqui Estudar Já estudei Tudo pra mim Aí eu vou Dar o check Agora gente Olha isso Incrível Aí Enquanto Vocês estavam aí Dando sopa Eu também fiz a capa E meio que finalizei Assim o vídeo né Que vai sair amanhã Terça Então eu também posso Dar o check aqui no Youtube E agora Eu vou rumo A completar mais uma meta No Youtube Que é terminar de editar O vídeo de quinta-feira Que se esse vídeo Já tá no ar Clica aqui em cima gente Que tá hilário Tá maravilhoso esse vídeo Perfeito Oi gente Tô aqui na minha segunda aula Tô pegando seu bilhão Gente vou parar Tô muito fechada Nisso aqui ó A loja Tô pegando a aula E aí família São cinco horas Eu lanchei E agora eu tô partindo Pra última matéria Eu vou estudar a matéria Que eu dei na aula E gente sério Isso funciona tanto Se você consegue Porque assim Eu tô conseguindo muito Por conta do EAD né Quando é presencial Eu não Não consigo muito fazer isso De estudar tipo Ou no mesmo dia Ou tipo assim Um dia depois Sabe Não Tipo ali gente Achou Enfim é isso Aí eu tô aqui estudando Sobre necrose Os tipos de padrões Da necrose Depois eu vou ler Sobre a apoptose E aí eu ainda não sei Se eu vou fazer o resumo Se eu só vou ler Eu tô vendo aqui Dependendo do meu mood Ó gente Ó dando update Vida real Por aqui Entendeu São cinco e quinze É dezesseis E eu não tô conseguindo Tipo minha cabeça já tá Super esgotada Tipo Simplesmente eu não consigo Mais estudar Tô com minha pele oleosa Meu cabelo oleoso Tô tudo oleoso Tô tipo Sabe quando você já chega No limite assim Então eu vou Tomar uma ducha Lavar o meu rosto É Porque daqui a pouco Eu vou treinar Daqui a pouco não né Quando o Lucas Acabar de Trabalhar Eu acredito que Umas seis e meia Assim e tal Eu devo estar indo pra lá Então até esse tempo Eu vou tomar um banho Sabe Eu vou lavar meu rosto Eu vou descansar um pouco Porque eu não parei hoje Desde que eu acordei E é isso Gente Então eu vejo vocês Mais tarde Vou tentar gravar na academia Gente Tenho muita vergonha Muita Mas é isso Vou ficar ali Que nem o Lúdio Até For o momento De eu treinar Porque a gente Precisa fazer Algum exercício E gente O cabelo mudou Pra amanhã Amanhã Eu vou ficar loira Mais loira Que tá vendo Que a raiz Já tá toda Ó Já tá na metade Da cabeça aqui Me aguardem Me aguardem Vem Claire E aí gente Então cheguei Não consegui gravar Um take A gente viu O último episódio Tiz a pictures Eu meio que vou falar Com vocês Enquanto eu faço O meu skincare No turno Então Primeira coisa Que eu esquento a água Pra lavar meu rosto Vamos pro que interessa Vamos falar De Chase a pic Gente O último episódio Foi tipo assim Perfeito 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 Aconteceu Tudo de mais maravilhoso Na vida Tipo Ai não quero dar spoiler Assiste essa série Se você gosta de coisa Bem bobinha Vai passar tempo Assim É muito bom Mas enfim Aí foi isso A gente viu O último A gente foi na academia A gente viu Esse episódio E agora Eu tô indo estudar A vida de medicina Né gente É um caos Gente sério Minha pele Olha o filmar Aqui de perto Tá toda explodida Eu tô com a estima Sendo a mão aberta Né Tô até tristinha Por conta disso É difícil Mas Um dia põe no outro Né gente E é isso Lama minha mão Depois de Depois de mexer com isso aqui E agora Partiu estudar A gente Né Vocês queriam Vida real Então toma Vida real Queridas Toma Vida real So Vambora Gente Então Teremos uma Muita Lama pra aqui Vamos lá A gente tem Os termos semiológicos Que aí começa aqui Na página Oito Não adianta Chorar Pelo leite derramado Né Então vamos lá Termos semiológicos Gente Nossa tá ridícula Esse meu lookinha Porque eu já tô indo dormir Tô com frio Hoje eu botei um suéter Em cima do pijama Mas eu acho que tipo Existem momentos na nossa vida Que a gente tem que fazer escolhas Eu tô gravando isso Muitas vezes as pessoas falam Caraca A medicina Você não dorme Você não estuda Cara São decisões E são escolhas Entende Eu acho que Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio A gente tem que ter a noção A gente tem que entender O nosso estado Nossa mente Valorizar a gente Né Porque senão A gente vai cuidar de alguém Então eu acho que é isso Tá Gente Boa noite Até amanhã Já botei o ácido Como vocês viram E eu vou dando updates Da minha pele Eu acho que isso vai virar um Weekly Vlog Mais updates Da minha pele Né Beijo Tchau 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 Tchau